ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Vício sem limites, pais são presos depois de tentar trocar o filho de dois meses por drogas em uma boca de fumo na zona oeste de Manaus. Chacina do tráfico, quatro pessoas são executadas na comunidade Novo Milênio por briga de pontos de venda de drogas. Ponte do Tarumã, depois de nove dias, trânsito é liberado em ponte provisória. 180 casas do entorno devem ser desapropriadas para obra definitiva. Cheia na capital, moradores de áreas de risco da cidade estão em alerta com a subida do Rio Negro. Abuso sexual, treinador de futebol é suspeito de estuprar adolescente de 15 anos. Clássico, Rio Ná, o Leão da Vila ganha do galo de 3 a 0, mas o fim do jogo termina em confusão entre os torcedores. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa essa edição do Jornal em Tempo com uma história absurda e preocupante. O pai de uma criança de dois meses tentou trocar o próprio filho por droga em uma boca de fumo, mas o traficante recusou a oferta e ainda denunciou a polícia. O caso foi nesta quinta-feira na Zona Oeste, aqui da capital. Este vídeo, feito por policiais da 20ª SICOM, mostra o momento em que o bebê foi encontrado. O local estava sujo e havia vestígios de droga por todos os lados. O Cabo Charleston falou na manhã de hoje no programa Agora sobre o caso. Pelas imagens, você não tem noção do odor e dos maus tratos que essa criança passava. O traficante, ele não é bonzinho. A situação é a seguinte, ele estava com a autopreservação. Ele não queria a polícia militar nas proximidades da boca dele. E a denúncia se tratava de quê? De que o pai, o genitor de um bebê de dois meses, esteve numa boca de fumo e queria trocar a criança por drogas. Queria empenhar a criança. A criança foi encontrada dentro de uma vila de quartos aqui nesta rua na Zona Oeste de Manaus. O pai do bebê é o dono da vila e também de outros dois pontos comerciais. Inclusive, um deles está alugado. Mas nem os aluguéis por mês tem sido o suficiente para manter o vício dele. Este inquilino mostra o boletim de ocorrência que fez contra o dono do imóvel. O motivo? Supostos roubos cometidos pelo rapaz. Ele estava foragido desde ontem. Hoje, a polícia voltou ao local e prendeu o pai da criança. Ele negou que tenha apenhorado o filho de apenas dois meses. Por que você trocou a criança? Não, isso é mentira. Ele e a mãe foram levados para a delegacia onde o caso foi registrado. Esta senhora, que não quis se identificar, disse que a criança era maltratada. Ela passava aqui, nós via que a criança estava suja. A criança estava suja. Ela também. A criança é muito magrinha. De acordo com a delegada, mãe e pai vão responder por crimes diferentes. A mãe responde pelo crime de maus tratos e o pai responderá pelo crime de ter oferecido essa criança ao traficante. O bebê foi encaminhado para o abrigo Janel Doyle, na zona sul de Manaus. Trouxe para nós o bebê para que nós tomássemos os cuidados iniciais e realmente o procedimento do acolhimento. No local, ele vai receber a atenção de uma assistente social e de psicóloga. Atender a família, entender o caso, encaminhar para a Secretaria de Assistência, se necessário, fazer visitação domiciliar e entender o caso de uma forma geral. Por ser uma criança, a gente já não pode dizer que está correndo bem. Vão ser feitos vários exames, vão ser feita a parte da observação na criança, até que se possa dizer se o desenvolvimento dela está adequado com a idade. Nós estamos avisando a juíza, a doutora Rebeca, através de relatório circunstanciado, e a criança vai ficar à disposição da justiça. Nesta quinta, um filhote de peixe-boi foi encontrado dentro da caixa d'água de uma casa, em Ipichuna, no interior do Amazonas. O dono da casa disse à polícia que encontrou o animal encalhado no rio e, por isso, o levou para casa. O filhote não apresenta ferimentos. Ele foi levado a um açude até a chegada de técnicos do IPAAM, que devem fazer a soltura do animal. Depois de nove dias interditado, hoje o trânsito foi liberado no Tarumã. No local, está prevista a construção de uma ponte definitiva e, por isso, 180 casas do entorno devem ser desapropriadas. No primeiro dia de acesso liberado, o movimento foi intenso. Além da estrutura metálica, a via recebeu novos semáforos. Militares do Exército fizeram o controle dos veículos. Agora ficou melhor para a gente passar, depois dessa ponte aí, melhorou para a gente passar. Esta foi a quarta intervenção na ponte. Durante nove dias, a via ficou bloqueada para veículos pesados. Alguns ônibus que faziam linha para o local tiveram as rotas alteradas. Muito prejudicado, eu tenho que andar mais de uns 500 metros, ida e volta, e às vezes eu saio do trabalho um pouco tarde, tenho que passar por esse trecho sozinha, a pé. Foi muito complicado esse tempo todo sem ônibus. De acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura, as obras para a construção definitiva da ponte de cerca de 8 quilômetros e 400 metros devem durar dois anos. O projeto prevê desapropriação das cerca de 180 casas do entorno. Depois do intervalo, quase duas mil multas são aplicadas na primeira semana da faixa azul exclusiva na Constantino Nery. E ainda, o Clássico Rio Nau termina com briga entre torcedores. No campo, o Leão da Vila levou a melhor sobre o Galo. Os detalhes já já. O Leão da Vila, o Leão da Tri potança. O Leão da Vila, aquele tempo para a escola. O Leão da Vila. O Leão da Vila e asunto.